Olha só, hoje no dia mundial da saúde ocular, tem uma notícia boa. A Fundação Altino Ventura reinaugurou a emergência oftalmológica com 50% a mais de espaço para atendimento. O repórter Michael Carvalho tem outras informações. Bom dia, Michael. Lorena, muito bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham em casa. Um dia muito importante pra lembrar que a gente deve cuidar dos olhos. A gente está aqui na Fundação Altino Ventura, no bairro da Boa Vista, e vai saber quais são os serviços que são oferecidos aqui. Aqui ao meu lado, o Mário Lira, que é o diretor administrativo aqui da Fundação. Mário, vocês aqui oferecem vários atendimentos, não é isso? Bom dia. Bom dia. Aqui oferecemos todos os atendimentos possíveis em oftalmologia. Estamos atualizados em relação a todas as necessidades de oftalmologia para o estado de Pernambuco e região. Retina, glaucoma, catarata, tudo isso vocês conferem aqui com os médicos? Tudo isso. Nós temos profissionais para todas as especialidades que compõem a oftalmologia. Mas aqui na Boa Vista, vocês oferecem um serviço de emergência 24 horas? Sim. Esse serviço que nós acabamos de reinaugurar, com instalações novas, ele atende uma média de 15 mil pessoas por mês. Nós ampliamos em 30% a nossa capacidade de pacientes sentados e de 50% o nosso espaço geral. E além do centro, tem unidade em Jaboatão e no bairro da Iputinha? É emergência só aqui, na Rua da Soledade 170, que é 24 horas. Agora, nós temos também a unidade em Jaboatão, que é ambulatorial. E temos a unidade na Iputinha, que atende ambulatorialmente em nível de complexidade alto. Extremamente alto. Para outras informações, você pode ligar também para esse telefone que eu vou dizer agora. É o 3302-4300. 3302-4300. Lorena, eu volto com você. Obrigada, Michael, pelas informações.